Passa pela análise dos vereadores um projeto de lei que dá desconto no IPTU de quem adotaram um animal. É isso aí. O repórter Leandro Martins tem mais informações. Olá, irmão Reni. Olá para você que acompanha aqui o Jornal da Câmara. Hoje, mais uma vez, a TV Câmara cobrindo aqui as comissões. Estamos na Comissão de Constituição e Justiça, que tem analisado aqui vários itens, mas a maioria são projetos referentes à causa animal, já que está prevista uma sessão temática para votar apenas projetos referentes à causa animal aqui na casa, ainda sem data muito certa. Mas os projetos já estão sendo aqui pautados para várias comissões, entre elas aqui a Comissão de Constituição e Justiça. Hoje o presidente vai falar para a gente aqui do projeto de autoria do vereador Jorge Itadeu, que daria aí uma concessão de desconto para aquele que adotar animais, mas o projeto aqui recebeu o parecer contrário. Queria que você explicasse para a gente o projeto, presidente, e o parecer da comissão. Muito obrigado por falar com o Jornal da Câmara. É um prazer estar com vocês mais uma vez. O parecer foi contrário porque a gente entendeu que, entre outros problemas do ponto de vista da legalidade, esse projeto poderia fazer com que as pessoas que, de repente, não gostam de animais, só para ter um benefício de isenção no IPTU, um desconto no IPTU, passassem a dizer que tem um animal, a adotar um animal, muitas vezes maltratando esse animal, pela questão do benefício que teria do ponto de vista financeiro. Então, a ideia, no primeiro momento, pode parecer boa, da pessoa, adote um animal, mas, no fundo, ela pode trazer mais problema do que solução. Então, recebeu o parecer contrário da nossa comissão. No projeto, tem algo relativo à causa responsável, à guarda responsável? Então, na verdade, o projeto, ele diz que poderia haver fiscalização, e que as pessoas podem, e que, aliás, seriam punidas as pessoas que dificultassem a fiscalização. Mas, eu imagino, uma cidade com 1.350.000 habitantes, onde 70% da população, segundo a estatística, tem lá o seu animal doméstico, normalmente um cachorro. Como é que a prefeitura vai fiscalizar isso? Então, é louvável a iniciativa, a propositura do vereador, mas a gente entendeu que o melhor seria um parecer contrário. Obrigado por falar com a gente, presidente. Eu que agradeço a vocês, um forte abraço. Esse é o destaque das comissões aqui de hoje, então, devolvo para você, irmão Henning. Obrigado.